O presidente do INCRA, César Aldrigui, disse que o decreto do governo sobre regularização de ocupações em terras da União na Amazônia Legal foi necessário para adequar a Câmara Técnica que trata do assunto à atual estrutura do governo. Ele participou de audiência na Comissão de Integração Nacional e citou mudanças trazidas pelo decreto. Trouxe algumas inovações do ponto de vista da necessidade especialmente de identificar o CAR ativo daqueles que estão com requerimento para regularização e também verificar os embargos, tanto no nível federal quanto no nível estadual. E ainda a sobreposição das áreas que estão em regularização com florestas públicas. A decisão do governo é de dar celeridade à regularização fundiária. A regularização fundiária é compatível e muito mais do que isso, ela estimula a regularização ambiental. Nós entramos em 2023 com seca no Rio Grande do Sul, chuva demais na região norte. Passados alguns meses, inverteu-se. Nós temos seca na região norte, chuva demais no Rio Grande do Sul. Catástrofes enormes, barragens rompidas, cidades embaixo d'água. Na região norte eu tive a oportunidade de ir a Manaus. A gente tem lá embarcações paradas. Então é inegável que nós temos uma mudança climática. E é inegável que a regularização fundiária tenha um papel importante na regularização ambiental. A deputada coronel Fernanda do PL do Mato Grosso, que pediu a audiência, estava preocupada com a possibilidade de o decreto deixar mais lento o processo de regularização de terras na Amazônia. O presidente do INCRA se comprometeu a enviar para a comissão informações detalhadas sobre os efeitos do texto. Para que a gente possa entender o que o INCRA realmente entende de floresta em pé, como é que aquele pequeno produtor vai ser enquadrado nisso, se ele vai ser beneficiado com algum pagamento, algum benefício. O que ele vai poder utilizar, o que ele não vai poder utilizar. Essas são as questões que a população que sobrevive da agricultura quer resposta, presidente. O que ele vai ter um acidente?